Bom, continuando com nossa aula, hoje eu vou mostrar como a gente vai montar o nosso ambiente de desenvolvimento. Essa aula são softwares que nós vamos usar no nosso curso e antes de mais nada vamos lembrar de uma coisa. A programação especificamente, ela é uma prática. O que significa isso? Significa que não adianta nada a gente continuar esse nosso curso se você não tiver que praticar, se você não praticar na sua casa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar como a gente, no caso quando você está usando o Windows, que softwares a gente vai utilizar para poder programar e poder continuar esse curso. A primeira coisa que você vai precisar é de um editor de textos. Você pode usar o Notepad, padrão do Windows, ou se você estiver em um outro sistema operacional, o editor escolhido o seu sistema operacional. Entretanto, no caso do Notepad, ele tem alguns problemas. O primeiro deles é que ele salva a extensão TXT. Se você tentar usar uma outra extensão, ele normalmente vai colocar um ponto TXT no final, ele é meio chato. E, bom, a gente vai ver na programação, provavelmente vocês já devem conhecer isso, mas... Na programação, existem situações onde você, por exemplo, abre um bloco de código e esse seu bloco fica um pouquinho recuado. Tem uns espaços aqui que estão um pouquinho recuados. Isso a gente chama de identação. E o Notepad, qual o problema dele? Ele não identa automaticamente. Logo, para a gente, o Notepad não é uma escolha muito boa. Uma escolha muito boa é esse Sublime, Sublime Text. Ele é um editor muito bom. O site dele está aqui em cima, Sublime Text.com. Provavelmente eu vou deixar na descrição do vídeo também. E vamos baixar ele, no caso, para Windows. Ele tem versões para Linux e para Macintosh. Mas, no caso, eu particularmente não uso ele na versão que eu uso do Linux. Mas, para Windows, ele é um dos melhores editores para esse tipo de coisa. Obviamente, para baixarmos, a gente vai clicar no link de download. Aqui que eu dei uma sublinhada. O link de download vai levar a gente para essa página aqui. A versão atual do Sublime Text 2 é essa daqui. No dia em que eu estou escrevendo esse... Que eu estou fazendo esse vídeo. Nós temos versões para OS X, ou seja, para Mac. Para Windows e para Windows 64 bits. No caso, você vai ter que baixar a versão que é de acordo com o seu sistema operacional. Se você estiver usando Windows, provavelmente o seu Windows será 32 bits. Que é essa versão aqui. Se você estiver usando Windows 7 ou Windows 8, é muito provável que o seu Windows será a versão 64 bits. De qualquer forma, eu imagino que, no Windows 64 bits, a versão 32 funcione bem. Então, se você quiser ter a opção segura, vá por essa daqui. Se ela falhar, tem que ter essa outra versão aqui. Ao clicar, ele vai baixar o editor e aí você pode instalar ele como você instalaria qualquer outro programa. No caso, se você preferir, você pode usar também as versões de Linux ou a versão de OS X, no caso, de Mac. Bom, tudo bem. Esse é o nosso editor. Então, nós já temos um editor aqui para fazermos nossos códigos. O que está faltando agora? Está faltando a linguagem Ruby, que é uma das que a gente está usando. O Ruby você baixa nesse site, ruby-lang.org. É um site, normalmente esse site vai te remeter à versão em inglês, mas existem situações em que ele vai remeter também à versão em português, dependendo de como é que está configurado o seu computador. Se ele estiver na versão em português, é até mais fácil de instalar. Qualquer forma, mesma coisa. Download Ruby, essa opção aqui. Ele vai te levar para uma outra página. Aí, nós temos um problema. Se você está no Windows, se você estiver no Linux, essa página vai ser um pouquinho... Quer dizer, essa página é bem grande, ela é bem extensa. Se você estiver no Linux, é muito provável que você vai usar uma das versões mais para cima ou tudo mais, ou no Mac. No caso do Linux, especificamente, se você estiver usando uma versão baseada em Debian, ou seja, ou a versão Debian, ou então, o que é mais comum você estar usando é a versão do Ubuntu, ou, por fim, você pode também estar usando o Linux Mint, que é um... ou Mint, não sei como é que pronuncia, que é uma das versões mais recentes do Linux, que está ganhando bastante popularidade. Qualquer uma dessas versões, você vai ter um gerenciador gráfico chamado Synaptic, provavelmente vai estar no seu menu, ou alguma coisa assim. Ou, se você já tiver familiaridade com o terminal, e se você não tiver familiaridade com o terminal, eu realmente sugiro que você ganhe familiaridade, porque o nosso curso vai ser todo mostrando em ambiente texto, a gente vai ter pouca coisa de ambiente gráfico. mas, no terminal, você pode usar os comandos sudo, sudo, com o no final, apt-get, isso, esse comando vai chamar o nosso gerenciador de pacotes. O comando completo é sudo, apt-get, install, para instalarmos, Ruby. Então, esse daqui é o jeito mais fácil de instalar ele no Linux. No Windows e no Mac, nós não temos esse tipo de coisa. No Mac, você vai ter que descobrir como instalar, porque eu nunca instalei um Ruby no Mac. Se você estiver no Windows, vai rolando a tela de downloads do site, até você achar esse Ruby Installer aqui, que é o jeito mais fácil de instalar no Windows. Para instalar no Windows, basta clicar nesse link aqui, Ruby Installer Download, e ele vai te levar para uma outra página de novo, que é esta página aqui. Aqui nos downloads, você tem várias versões. Pode escolher a mais recente, que no caso, quando eu estou fazendo esse vídeo, é essa versão aqui. Clica, ele vai baixar, e de novo você instala do jeito que você já está acostumado a instalar aplicativos no Windows. Por fim, a gente vai precisar também de Scala. Scala está nesse site, Scala-lang.org, muito semelhante a Ruby-lang.org, de novo, tem uma barra lateral, que está escrito Scala Quick Links. E aqui você tem o Download Scala. Da mesma forma, se você estiver no Linux, o comando que você vai usar, provavelmente vai ser sudo apt-get install Scala. uma coisa que eu esqueci de falar, provavelmente esse comando vai pedir uma senha. No seu terminal, ele vai pedir uma senha para você digitar. Essa senha é a senha do seu usuário. Então, por exemplo, se você se loga no seu Linux, sua senha 123456, a senha que você vai colocar aqui vai ser 123456 também. De qualquer forma, junto desse link de Download Scala, tem, por exemplo, a Scala API, API, no caso, que é todos os comandos, todos os métodos que tem na linguagem. Se você quiser depois dar uma olhada, eu acho interessante, afinal de contas, como nós vamos usar a Scala nesse curso, é interessante saber os comandos que a gente pode usar. Mas, voltando à história, você vai baixar ele no Windows, você vai clicar nesse Download Scala, ele vai te mandar para uma página parecida com essa daqui, e, novamente, nós temos as versões aqui do Unix, aqui os documentações, e, no caso, nós vamos usar essa versão aqui. Aqui, no caso, para baixar essa versão aqui. Percebe que ela é um pouco maior do que as outras, porque ela vem com um instalador para o Windows, umas coisinhas a mais, então, ela é mais direto ao ponto. Você não vai precisar ficar descompactando arquivo, colocando no lugar certo, e etc. Ok. Depois disso, depois de instalados esses softwares, se você estiver no Windows, você, normalmente, vai usar o Sublime, que é o nosso editor de textos, para fazer a edição dos arquivos. Lembrando que arquivos Ruby tem extensão .rb, e arquivos Scala tem extensão .scala. Então, você vai usar o Sublime. Quando você quiser rodar o seu programa, normalmente, você vai usar o prompt de comando do Windows. No prompt de comando, provavelmente, ele vai aparecer uma telinha mais ou menos assim. E aí, você vai digitar os comandos, por exemplo, para rodar o seu programa Ruby, que é Ruby. nome do arquivo. Ou então, escala nome do arquivo aqui. Esse é um vídeo bem rápido, que é só para mostrar como montar o seu ambiente. e, com isso, você já tem o ambiente preparado para fazer os códigos e para também arriscar novos códigos que a gente vai mexer aqui. Lembrando, que eu falei no começo do vídeo, programação é uma prática. Logo, pratiquem. E aí,